Qual o nome desse bolo, minha senhora? Bolo cocada Bolo cocada? Aquele que você deu uma cagada? É, é bolo cagada Hum, tem gosto de que? Cocô É bolo o que, minha senhora? Diga de novo Cagada Bolo cagada? Hum, tem uma aparência meio estranha, esquisita Aí tu faz por quanto esse bolo cagada? Hein? Faz por quanto? 500 reais Olha, para vocês solicitarem esse bolo Ligue para esse número aqui Digam aqui, na Paraíba de uma pessoa É bolo cagada Hum, tem gosto aqui, hein? De chiclete De que? De cocô? É É bolo cagada? É bolo cocada Hum Mas quais foram os ingredientes para esse bolo cagada? Macaxeira Macaxura Deixa esfriar, né? Deixa esfriar Deixa esfriar Alright, alright, alright Exclusivamente bolo cagada Tá bom Apa 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 Obrigado.